A FreeWorld tá chegando aqui no Brasil com um peso que você nunca imaginou. Provavelmente você conhece essa marca dos nossos vídeos anteriores, onde a gente fala sobre alguns monitores da marca e até mesmo sobre mini-switches. Mas você já parou pra imaginar sobre um kit de dois monitores de transmissão via wireless? A FreeWorld imaginou. Esse kit inclui dois monitores, um transmissor e um receptor. Eles são o EPR6 e FT6. Os dois contêm um monitor de 5,5 polegadas. Os monitores transmitem e recebem vídeos com resolução de até 1080p. Porém, cada um vai suportar um sinal de 4K diretamente através da sua entrada HDMI. Repetindo, ele só suporta um sinal, mas ele transmite em apenas 1080p. Cada monitor vem com 4 LUTs integrados para monitorar imagens em HDR. Porém, você também pode fazer o upload de até 50 LUTs para escolher e monitorar a sua imagem da forma que você quiser. Esse monitor de referência possui múltiplas opções de alimentação e inclui uma entrada de 12V e dois slots de bateria da série L. O monitor de transmissão manda para o monitor de recepção um sinal de 1080p. Os dois possuem uma porta de entrada HDMI compatível com sinais 4K e uma saída HDMI para conectar monitores locais e outros dispositivos. Há uma informação que é bem importante para todos vocês. Eles suportam uma distância de até 250 metros para poder fazer a transmissão de um para o outro. Os dois monitores de referência FR6 e FT6 possuem um grande conjunto de recursos de software, que inclui forma de onda, histograma e o modo anamórfico. Esses mesmos podem ser acessados através do menu que fica na parte superior do monitor. O menu desses monitores é muito simples, com guias interativos, touchscreens nas laterais e uma aparência bem clima. Curtiu esse vídeo e gostou desse produto? Corre agora no nosso site e adquira ele. Mas também não deixe de clicar no segundo link aqui embaixo, onde você vai poder conhecer toda a linha de monitores e referência da Fuel World. Tchau!